Em nome de Deus, dos orixás, inquices, voduns, entidades, encantados e todos os nossos ancestrais, declaro iniciada a sessão solene de abertura do mês Abril Verde, mês de combate ao racismo religioso no Estado do Rio de Janeiro. Nesta cerimônia, prestaremos homenagens a diversas lideranças religiosas do nosso Estado. Agradeço a presença de todas, todos e todes. Boa noite. Convido para compor essa mesa de honra, Dóia de Obaloaie. A Iáquequeire, do Ileaxé, o Minjuaru, filha saudosa de Mãe Beata de Emanjá, sacerdotisa que dá expressão às homenagens que fazemos neste Abril Verde, e respeita a sua luta e contribuição no combate ao racismo religioso em nosso Estado. Muito obrigada pela sua presença. Convido também a senhora Mônica Benício, a excelentíssima vereadora da cidade do Rio de Janeiro, que protocolou o projeto de lei para tornar o mês de abril um mês em combate ao racismo religioso no município do Rio de Janeiro. Convido também a sacerdotisa da nação Jeje, Gaiacu, Deusimar, para fazer parte da mesa de honra. A sacerdotisa da nação Angola, Mametu Sessi Caxi. A doutora em Direito Constitucional e Teoria do Estado, professora da PUC-Rio, e é quede do Ileaxé Omijuaru, Tula Pires. Senhor Alex André Vargem, Diretor de Promoção dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania do Brasil. Solicito a todos, a todas e a todes que se coloquem posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Tchau. 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 agora um cântico que representa as religiões de matriz africana quero convidar a orquestra de atabaques agradeço aos integrantes da orquestra por abrilhantarem essa cerimônia e vamos agora ao hino do candomblé a ou a ou xoro nileu a ou a ou a ou xoro nileu a ou e si ca o que o o ye e si ca o que ma ou a ma xoro a ou a ou xoro nileu a ou a ou a ou xoro nileu a ou 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 Amém. 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 Muito obrigada, Orquestra de Atabaque, Sala B. Fumfum. Eu achei importante tocarmos esse cântico, porque em tradução livre ele diz, nós vamos fazer os nossos rituais em nossas casas, realizaremos de forma independente, ninguém nos impedirá de fazer nossos rituais, nós os faremos em nossas casas. Essas palavras condizem, e muito, com a necessidade de reconhecermos que o racismo religioso, a intolerância e o ódio não nos impedirão de seguir a nossa luta. Faremos nossos rituais, faremos nossos eventos, seguiremos de cabeça erguidas, louvando a nossa religião e a nossa ancestralidade. E aí é importante dizer que o mês, abril verde, em combate ao racismo religioso, homenageio o orixá Ossain. Ossain, pelo verde das folhas, mas também para lembrar que sem folhas não há ritual, como diz os nossos ancestrais, Kossi Ewe, Kossi Orixá. Como também diz a poesia, sem folhas não tem sonho, sem folha não tem festa, sem folha não tem vida, sem folha não tem nada. Pedimos a benção ao Sain para abrir mais esse mês de abril, um mês de tradição, um mês de reconhecimento e também um mês de cura para as religiões de matriz africana. Gostaria agora de convidar o bailarino Leco Lisboa, da Companhia de Aruanda, para sua apresentação e agradeço a Leco por disponibilizar o seu corpo, a sua cultura e a sua dança nessa Casa de Leis. Gostaria agora de convidar o seu corpo, technique com seus esgotos de abril e de continuidade. Música O nosso site www.mesof.com.br Amém. 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 Muito obrigada, Leco, da Companhia de Aruanda, que a gente sabe que faz história em Madureira, na Serrinha, então, olhar para aqueles e aquelas que constroem a partir da dança, da cultura, do repassar também a nossa ancestralidade para as nossas crianças. Então, Leco e Companhia de Aruanda, muito obrigada pela apresentação de vocês. Bom, agora, peço licença, em primeiro lugar, ao orixá Exu, senhor do movimento e da construção, e a benção a todas e todos que estão presentes hoje nessa sessão solene dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Este mês marca o segundo ano de vigência da Lei 9.301, de 2021, que instituiu o Abril Verde, mês de combate ao racismo religioso no calendário oficial no Estado do Rio de Janeiro. Começa esse dia dizendo o quão honrada eu me sinto por ter feito pela primeira vez na história dessa Casa Legislativa uma audiência pública em terreiro de Candomblé, na Casa de Mãe Beata de Amanjá, que foi realizada em 2019. Honrada também de ter batalhado pelo mês Abril Verde em nosso Estado, emocionada de ter sido escolhida pelas mulheres de Axé do Brasil para propor o Observatório Mãe Beata de Amanjá, no Rio de Janeiro. Lei já sancionada no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, e precisa ser colocada em prática urgentemente pelo governador do Estado para o monitoramento e mapeamento da violência e do racismo religioso sofrido por todo o povo de santo, todo o povo de terreiro. Importante dizer também que é a partir da nossa ancestralidade feminina, negra e coletiva que a nossa mandata se constrói. Então quero aqui agradecer a nossa mandata por tantas mulheres e homens de Axé que constroem a possibilidade da gente também estar nessa casa e prestando homenagem à nossa religiosidade e à nossa ancestralidade. A nossa mandata segue comprometida na luta contra o racismo, especialmente contra o racismo religioso no Estado do Rio de Janeiro. Seguimos à disposição para cada uma das pessoas presentes nesse plenário no dia de hoje, que saiu da Baixada Fluminense, da região dos Lagos, do Sul Fluminense, da Zona Norte e Zona Oeste do Rio de Janeiro, para somar as batalhas que serão travadas daqui por diante. Mas digo que também conto com o apoio de cada um em cada uma na construção de políticas públicas necessárias para o nosso povo. Sem vocês não temos a força necessária para alcançar todas essas conquistas. Então se estamos aqui hoje dentro de uma casa legislativa e de leis é porque vocês nos dão instrumento e nos utilizamos também como ferramentas de luta dentro dessa casa de leis. E eu queria que vocês olhassem ao fundo aqui essa imagem. Essa imagem data de 1923. Essa imagem são de homens, homens brancos que operaram e ainda hoje operam as leis no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro. Então nesse ano de 2023, olhar para essa imagem aqui de trás de 1923, demonstra que temos muito a caminhar. Que 100 anos não foram suficientes para a gente mudar a cor desse quadro. Mas não só mudar a cor, mudar também o gênero desse quadro, mudar também a classe social desse quadro. Então a gente está aqui hoje e eu agradeço a vocês porque a gente está mudando a estrutura de poder e a cor não desses quadros, pastor Henrique Vieira, que estamos construindo dentro dos parlamentos, mas também construindo a possibilidade de ser e estarmos na política aliado com o nosso povo, com o nosso povo preto, com o nosso povo de favela, periferia. Então essa é uma sessão solene que deveria ser de comemoração a nossa contribuição na construção do nosso Estado, mas também do nosso país. Mas a despeito do avanço nos últimos anos, como a aprovação de um mês inteiro de combate ao racismo religioso e da aprovação do Observatório Mãe Beata de Manjá, chegamos em 2023 com a triste marca de ser o Estado brasileiro com o maior número de casos de violência contra os terreiros de matrizes africanas. Da descaracterização do que é o sagrado para nós, passa pela violência patrimonial contra os terreiros, perpetradas principalmente por grupos armados incitados pelo fundamentalismo religioso. Também da violência física contra sacerdotes e sacerdotisas, que são humilhados e obrigados muitas vezes a depredarem os seus sagrados. Da perseguição dos conselhos tutelares, as famílias que praticam o candomblé, mas também em especial as mães, as mulheres, que além da falta do apoio e de acolhimento das instituições públicas, são parte de um projeto também de racismo religioso institucionalizado. Então são casos e casos de mães que perderam a guarda dos seus filhos porque iniciaram seus filhos nas religiões de matriz africana. É contra isso que nós estamos lutando dentro dessa casa legislativa. E é importante também dizer que tem um objetivo muito evidente com essa política de violência e racismo religioso contra as religiões de matriz africana. É exatamente apagar a memória ancestral e também a memória e a tradição negra do nosso país que tem lutado para preservar diante de tanta violência a sua ancestralidade. Ao não utilizarmos as vestes sagradas, o exílio para as áreas rurais dos grandes centros urbanos constitui algumas das táticas de sobrevivência e as políticas adotadas por quem sempre soube a importância de se reinventar diante do horror, da escravidão e do racismo contemporâneo. Não podemos deixar de lembrar que esse é o país que viveu muito mais sobre a tutela, a violência, o estupro dos nossos ancestrais vindos de África, escravizados nesse país, do que esse país viveu em liberdade concreta, em especial para o nosso povo preto. Hoje, mesmo diante do processo cruel de criminalização das religiões de matriz africana e dos seus seguidores, o prêmio Mãe Beata de Emanjá, que traz no seu nome o legado de uma das maiores lutadoras do nosso tempo, consegue reunir neste plenário dessa Casa Legislativa povos do culto de tradição africana das nações de Angola, Queto, Jeje, Fom e Umbanda, para conjecturar e reafirmar o óbvio, existimos e exigimos o que é nosso por direito. E, diante do caos proposital e da intolerância legitimada, muitas vezes, por essas instituições, nos reunirmos aos pés da nossa ancestralidade em busca de um caminho menos tortuoso, em que o sentido da vida não seja apenas sobreviver e resistir, mas, sim, é na fogueira de Xangô que pedimos justiça, e nos ventos de Matambá, que esperamos a mudança, e a família Didam que clamamos por transformação. Assumir a religiosidade de matriz africana é mais do que resistir, é construir um modelo de sociedade possível, que tem na sua própria existência o segredo necessário para uma vida comunitária, que tenha coletividade e o seu fundamento maior é o amor. Por isso, digo, não sucumbiremos e não transformaremos nossas dores, e transformaremos as nossas dores em potência de vida. Que hoje, nesta segunda-feira, Exu abra nossos caminhos, movimente as estruturas, e que possamos celebrar o nosso axé, a nossa ancestralidade, a nossa fé. Muito obrigada por estarem conosco, fazendo dessa resistência possível. Motumbá. Gostaria de convidar o Tata Luazemi para a mesa de honra nesta noite. Por favor. Tata Luazemi é representante do povo de Angola. Muito obrigada pela sua presença. E gostaria de convidar meu pai Mauro, antes, porém, de convidar meu pai Mauro Nunes, gostaria de convidar a vereadora Mônica Benice para que possa fazer o uso da sua fala durante três minutos, justamente porque entendemos que essas casas de leis precisam se juntar. Então, assim como a vereadora Mônica Benício fez a lei, abriu o verde, no âmbito do município do Rio de Janeiro, e a gente espera aprovar, temos também a deputada federal, Talíria Petrone, que também apresentou essa lei em âmbito nacional. Então, estamos começando pelo Rio de Janeiro a luta contra a intolerância, a violência e o racismo religioso. Por isso, Mônica Benício, só engrandece a nossa casa a sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Boa noite a todas, todos e todes. Antes de mais nada, peço licença para compor uma mesa tão gigante, agradecer a deputada Renata Souza e a sua mandata pela oportunidade de estar compondo essa mesa, mas, em especial, agradecer a oportunidade de ver um plenário como esse, repleto do povo de santo, numa casa que, assim como todas as outras casas legislativas desse país, ainda é uma casa onde, na verdade, se compactua a vertente mais tóxica da masculinidade, da branquitude, do fundamentalismo. Então, Renata, parabéns a você, a sua mandata por esse trabalho de excelência que vocês fazem, não só pelo Rio de Janeiro, mas pelo país como um todo. Para mim é uma honra compor uma mesa com pessoas tão importantes no combate ao racismo religioso. Nós, Renatas, que estávamos na semana passada reunidas na Câmara Municipal, após a Câmara Municipal ter reprovado um projeto da vereadora Marielle Franco, que visava apenas informar as mulheres sobre os seus direitos já garantidos em lei em caso de violência sexual, diz muito sobre os avanços que precisamos fazer nesses espaços. E, nesse sentido, Renata, apenas para saudar o que me traz a essa mesa, a nossa mandata, como você mesma já pronunciou, inspirada pela sua mandata, protocolou um PL que institui o Abril Verde como mês de combate e enfrentamento ao racismo religioso, também no município do Rio de Janeiro. Esperamos que seja aprovado em breve na Câmara Municipal. E, assim que for aprovado, entraremos também com a criação do programa de combate ao racismo religioso naquela casa, que, diferente dessa, protocolarmente funciona diferente. Precisamos primeiro aprovar a data para depois tomar a iniciativa da apresentação do projeto, que tem o programa. E a nossa mandata está comprometida com essa luta. E que, segundo os dados dos Observatórios de Liberdade Religiosa, o município do Rio de Janeiro concentra a maior parte dos casos denunciados de intolerância religiosa, 34%, seguido da Baixada Fluminense, de 27%. Esses dados que nos impressionam, justificam todas as iniciativas que fazemos nesse sentido aqui, de estar falando sobre a importância desse projeto na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que teve, historicamente, os seus processos de luta pautados no embranquecimento, inclusive religioso. E, para finalizar, acho que é importante isso que a Renata traz, falar do âmbito federal também, porque, como arquiteta, fala aqui do lugar, da importância de ter, por exemplo, o IFAM tombando os terreiros no estado do Rio de Janeiro, que não temos um sequer. Então, é importante essa luta, como o Renata muito contou, estar sendo conduzida nas três esferas. E parabenizo nesse sentido também o mandato da excelentíssima deputada federal Talíria Petrone por se somar nessa luta tão necessária. Candomblé e Umbanda são espaços de acolhimento e liberdade. Então, é sobre isso que estamos falando, sobre liberdade. E delas não abriremos mão de lutar, não abriremos mão de viver. Por reparação, por justiça e contra o racismo religioso, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de compor essa mesa tão gigante. Obrigada, vereadora Mônica Benício. A gente tem visto a sua luta na Câmara das Vereadoras do Rio de Janeiro. Tenho feito essa brincadeira porque a gente vai ter que começar a se acostumar a ver mulheres dentro dos espaços de poder. Por isso, as palavras não podem nos faltar. Então, vereadoras do Rio de Janeiro, é assim que queremos ver a Câmara das Vereadoras do Rio de Janeiro, justamente para conseguir consolidar o lugar das mulheres na política. Se somos quase 53% da população brasileira, por que não somos 53% dentro das casas legislativas? Por que não somos 53% nos espaços de poder? Isso revela não só a possibilidade aí de olharem as mulheres como seres políticos que somos, mas também do patriarcalismo que trouxe toda a sua gana de invisibilizar e inviabilizar as nossas mulheres também nos espaços da luta política. Por isso, Mônica Benício, você é um orgulho para a gente e nós celebramos a sua vida e o fato de você seguir de maneira muito concreta, de cabeça erguida sempre, dentro daquela casa que é hostil ao seu corpo, à sua luta, à sua vivência, e ao fato também de você ser viúva de Marielle Franco. Isso não é qualquer detalhe. Marielle Franco, temos cinco anos que não sabemos quem mandou matar Marielle Franco. E a cada lugar que nós estivermos, eu não tenho dúvida, vamos lembrar de Marielle Franco e vamos trazer não só uma reivindicação ao Estado brasileiro para que dê respostas, porque o feminicídio político de Marielle Franco põe uma cisão, uma quebra na democracia brasileira. E se nós, hoje, povo de Axé, podemos estar dentro dessa casa legislativa, é porque Marielle Franco lutou muito para que isso acontecesse. Tanto é que lá na Câmara dos Vereadores, Marielle Franco botou o povo de Axé lá dentro, desafiou uma estrutura fundamentalista religiosa que ocupa essas casas. Então, Marielle Franco, a gente pede justiça para Anderson Gomes também e a gente entende que o feminicídio político de Marielle não será em vão. Enquanto nós tivermos voz para lutarmos, seguiremos lutando por Marielle Franco e Anderson, mas por todos aqueles e aquelas que tombam na luta política. Então, Marielle Franco, presente, hoje e sempre. Gostaria agora de convidar Tata Luazemi, representante do povo de Angola. Muito obrigada pela sua presença. O senhor dispõe de três minutos. Boa noite a todos. Mocoiu, sou da tradição Banto. Gostaria de agradecer à deputada por esse ato. Agradecer a todos por essa casa linda, bonita, cheia. é isso que precisamos fazer, nos unir mais, nos juntar mais para nos fortalecer. Eu queria pedir licença, deputada Renata, para fazer uma cantiga de resistência do povo Banto quando aqui chegou. Aí eu queria que meu irmão Céssimo Mian, meus irmãos de Angola que estão aqui, me ajudassem. e que os hogãs me ajudassem aí também. Tote de Mayangue Nós vivemos, nós do candomblé, da Umbanda, nós, povos pretos, nós vivemos a vida toda em ato de resistência, em ato de pular uma fogueira, ultrapassar uma barreira a cada dia que se acorda, lutar por direitos a cada dia que se acorda, e por isso eu cantei essa cantiga, que é uma cantiga de resistência, que nos diz, cubanguesa, pala, cupa, cu cala, resistir para existir, e com essa resistência nossa que nós vamos chegar lá. Já foi um pouco pior, né? Já foi um pouco pior, já teve dia de começarmos um ato e sair correndo, hoje nós temos o início do ato com as portas abertas para a gente. Queria mais uma vez agradecer a senhora e dizer que isso é muito importante, esse fortalecimento, e tem que vir de vocês, deputada, tem que vir de vocês, fazedores de lei. Zambia Coatesá, boa noite. Muito obrigada, Tatá. Gostaria de citar também a importância e a presença do povo de Ifá, dos vários babalaôs que aqui estão presentes nessa sessão solene. Não é todo dia que as sessões solenes têm essa casa lotada, tanto com o plenário aqui abaixo, quanto as galerias lotadas. Isso representa a força do nosso povo de Axé. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, que fazem juiz e dão honra a esta casa por aqui estarem. E eu gostaria de convidar meu pai, Mauro Lunes de Oxóssi, a sua bênção, meu pai, para convidar os blocos de terreiros homenageados na noite de hoje. Pai, o senhor pode tomar a posição aqui na tribuna, ao lado, já está. Sua bênção. E lembrar muito rápido a importância da nação angola. Os bantos foram o maior grupo étnico trazido ao Brasil nas condições de pessoas escravizadas, vindo da região onde hoje conhecemos como Angola, Congo e Moçambique. Esse grupo influenciou fortemente a formação da língua portuguesa como conhecemos, inserindo palavras que fazem com que o português que nós falamos hoje seja único. Ou como Lélia Gonzalez diz, o nosso pretuguês. Uma das mais importantes contribuições do povo banto foi na religiosidade, criando assim o candomblé de Angola, uma das principais nações do candomblé que espalha por todo o nosso país. Com a sua cultura e a sua mitologia, os elos de ancestralidade, o culto e a cosmologia natureza. O povo de Angola cultua zambi e inquices como Matamba, Kitembo e Zaze. Muito obrigada, Pai Mauro. Boa noite a todas, todos, todes. Oxalá que lhe abençoe. E que Oxum esteja sempre à sua frente. Oxum, a mãe do mundo, a mãe das águas, sempre lhe proteja por tudo isso que você tem feito pelo nosso querido povo de terreiro. O povo de Orixá, o povo de Queto, o povo de Inquice, nosso povo de Angola, o povo de Vodum, nosso povo do Jeje, a todos os sacerdotes, ao povo dos encantados, dos espíritos de luz de Umbanda. É muito importante tudo isso. É um imenso prazer estar neste momento aqui, olhando para esse plenário repleto, que constitui a nossa diversidade e que constitui e que demonstra a força do povo de Axé como um todo. Isto posto, eu gostaria de iniciar pedindo aos nossos queridos ogãs do Olabefumfum para começarem tocando para a primeira nação que será homenageada, que será a nossa querida nação de Angola. O que é 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 o que Tempo da curaixão, tempo da curaixão Tempo da curaixão Tempo da curaixão Gostaria então de convidar agora Mameto Intango Maza Do nosso querido terreiro Kupapan Saba O bate-folha do Rio de Janeiro Para receber sua homenagem Meu querido irmão Tata Kimbanda Sesse Mean Do Axé Inzo Tumben Ganga Tata Lembademi Do Abassar Ode Balmin Tata Luazemi Do Abassar Lumi Jacarejo Também Duas outras pessoas Que serão homenageadas Mameto Sesse Caxi Do terreiro da Gomeia E Mameto Arlene de Catendê Minha querida irmã Do Centro de Integração Social Inzuyang Zambi Eu vou aproveitar o Tata aqui Que eu vou homenageá-lo daqui de cima Muito obrigada Por vocês existirem Tempo é a Tempo da mina conca Tempo da mina conca Tempo de ganga zumbar Tempo é a Tempo da mina conca Tempo da mina conca Tempo de ganga zumbar Tempo é a Tempo da mina conca Tempo da mina conca Tempo de ganga zumbar Tempo é a Tempo da mina conca Tempo da mina conca Tempo de ganga zumbar Tempo da mina conca Tempo de ganga zumbar Tempo da mina conca Tempo de ganga zumbar Tempo é a Engasakitila, tateto, mameto, mazalele. Vocês são muito merecedores desse prêmio em nome dessa grande nação, que é o nosso querido Angola. Muito obrigada, Pai Mauro. E eu gostaria de anunciar a presença aqui do querido Mário Chagas, que é do Museu da República, que recebeu com muito carinho o nosso sagrado das peças que foram hostilizadas pelo Estado brasileiro, que foi apreendida pelo Estado brasileiro e colocada ali no doicode. Então, Mário Chagas recebeu no Museu da República as peças sagradas do nosso povo de matriz africana. Muito obrigada pela sua presença. Gostaria também de anunciar a presença de Guilherme Pimentel, ouvidor geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Gostaria de anunciar a presença de Paia Daílto de Ogum. Muito obrigada pela sua presença, Ana Tio. Gostaria de anunciar a presença da vereadora Mônica Cunha. Anunciar a presença de Valdileia Veloso, diretora do INE Fiocruz. Muito obrigada pela presença. Gostaria também de anunciar a presença da Fabiola Oliveira, que é da assessoria da vereadora Thais Ferreira, do Rio de Janeiro. Obrigada. Bom, agora eu gostaria de convidar a fazer o uso da fala a senhora Gaiacu Deuzimar, sacerdotisa da nação Jeje. A senhora tem três minutos. Obrigada. Boa noite. Eu quero tomar a benção aos meus ancestrais, aquelas pessoas que foram se sacrificar para que hoje nós estejamos aqui. Quero tomar a benção a todos, todos os dotéis, os alorixais, os mametos, os tatetos, enfim, a todos, das irmãs, que o povo Jeje, às vezes, fica um pouco reservado. Mas estamos aqui e, além de tudo, é uma responsabilidade muito grande estar aqui falando com um povo como o meu, que é esplendoroso, assim, muito cheio de energia e de amor. Eu queria que, em nome de Agué e Mãe Emanjá, que é a santa de Mãe Beata, é parabenizar a todos da mesa. Que Agué Benubé, Notibiricó, nos dê força, folha, para que a gente sempre tenha uma cura e um remédio para se salvar. Eu acho hoje, então, uma coisa tão bonita, gente, que a gente pode dizer assim, que beleza, deputada, que a casa está cheia e que a gente possa, muitos e muitas vezes, vir aqui com as nossas vestimentas, acabando um pouco com esse racismo religioso, com esse racismo do negro, essa história que a gente tem, essa tradição que a gente tem de trazer nossas vestes, nossas contas, a nossa vida, o nosso território, nossa unidade territorial, que é as nossas casas de candomblé, que sejam respeitadas porque elas são abençoadas por voduns, por inquices e por orixás. Então, eu acho que a gente tem que lembrar sempre disso e fazer sempre esse mesmo exercício, estarmos todos juntos, juntos para combater a falta de respeito, a combater que não vão nos calar, não vão nos tirar, não vão apagar a nossa história. Então, viva o povo de terreiro, viva a nossa paz dentro do nosso território, o território de cada um de nós, viva essa Assembleia Legislativa. Agora, eu queria cantar uma coisa para a Mãe Emanjá. Já cantaram o Pagué, que é o Abril Verde, eu quero cantar para a Mãe Emanjá. Emanjá, Seja de fartura, alegria, a doia Muito obrigado Muito obrigada, um beijo em todos, meu palafé. Bom, gostaria de novo de convidar o nosso mestre de cerimônias dessa noite, querido pai Mauro de Oxóssi, e trazer aqui a importância do povo jeje, desde a sua chegada forçada ao Brasil, escravizados, pessoas escravizadas, vilipendiadas, trazido consigo uma fé e uma espiritualidade únicas nas forças e divindades da natureza. Sequestrados da região costa ocidental de África, na atual Gana, Togo e Benin, os diversos povos FUN, que em territórios africanos guerreavam entre si e se reagrupavam em táticas de sobrevivência para cultuar os vuduns. No fim do século XIX, surgiram os primeiros terreiros de FON, ou jeje, no nosso país, em especial na Bahia e Maranhão, territórios que mais recebem pessoas escravizadas da costa ocidental. Os FONs se espalharam por todo o país e, hoje, são uma das principais nações de candomblé do Brasil. Com uma relação única com as forças da natureza, essa nação tem guardado por séculos os segredos do culto de Mauá e Lissá e todas as famílias de vuduns, como Dan, Aguê e Nanã. Muito obrigada, Pai Mauro, por favor, convide os homenageados. Em primeiro lugar, gostaria de pedir aos nossos queridos hogãs do Alabefumfum para tocar em homenagem ao nosso povo do Gigi. Arro, boboi! Arro, boboi! Boisa no mar, Dewey, Boisa no mar, Dewey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Roberto de Liçá, Rumbono do Terreiro, Quere Arrocum Roulefant. Vodunon Etemi Chayane de Lissá, do Quê Lissá-Ojixé, Terreiro de Obalo Aé. Dote João de Oiá, do Terreiro Rumpaê, Azolodun Neji. Conceição de Lissá, do Axé-Cue-Sejabé. Rumbono Márcio de Lissá, do Quê-Sejá-Uraquiná. Também o Dote Ivo, do Ileaxé, Ileaxé, G-A-N-P-P. Doné Jorgetti Ogum, do Quê-Dê-Togum. Arro-bobô! Arro-bobô! Márcio de Lissá, do Quê-Sejá-Uraquiná. Márcio de Lissá, do Quê-Sejá-Uraquiná. E-mata, e-mata, e-pô E-mata, e-mata, e-pô Que lindeza, hein, gente Emoção, que emoção Muito obrigada pela presença de vocês E por aceitarem essa singela homenagem Da nossa mandata E eu gostaria de convidar agora A nossa querida Iaquequerê Dóia Diobolo Aê A senhora tem três minutos Boa noite a todos Minha benção Meu aurê Obrigado, Renata Por essa linda homenagem Que foi também construída Através da luta da minha mãe Mãe Beata de Manjá Do qual eu tenho muito orgulho Eu sou meia tímida pra falar E me emociono Quando o assunto é Mãe Beata de Manjá Minha mãe biológica Mas eu só tenho a agradecer E aproveitar esse momento Em saudar o senhor dos caminhos Que ele abra as nossas mentes Aos nossos caminhos Nos trazendo união Independentemente Qual seja a religião Nós precisamos Nos unir E essa é a luta da minha mãe União entre nós Seja Umbanda Seja Aqueto Seja Angola Seja Jeje Vamos nos unir Essa é a hora O primeiro passo está aqui dado Só depende de todos nós Meu respeito a todos vocês E muito obrigado A quem me conhece Quem não me conhece também Muito obrigado Renata A luta É de todas nós O que depender do Ileu Mejuaru Nós estaremos com você De pé no chão Mão pra trás E armadas Com as nossas falas Todas as mulheres Do Ileu Mejuaru Estão com você Parabéns E muito obrigada E a que querer Doia de Obaluaê Por favor Que eu posso entregar aqui O nosso Nossa singela homenagem Por favor Por favor Daia O Ileuá É seu lixo Obrigada O Ileuá O Ileuá Lé seu lixo O Ileuá O Ileuá Lé seu lixo O Ileuá 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 Cuidado É inadecido Obrigada Labefumfum Por tocar o mulu Axé Bom Gostaria de convidar Para fazer o uso Da fala Da fala Na tribuna Direita A Iá Dolores A senhora dispõe De dois minutos Muito obrigada Pela presença Boa noite a todas A bênção E eu começo Eu começo com todas Porque a gente tem Uma máxima Que os homens Se sintam contemplados Porque foram paridos Por mulheres E dentro da nossa tradição A gente sabe Que todos os homens Sabem o que representa isso Então primeiramente Eu quero reverenciar isso Dentro desse espaço Os homens da nossa tradição Que sabem exatamente Quais são os nossos papéis Queria dizer Que esse Abril Verde Nasce enraizado Dentro de um espaço Que está aqui Muito bem representado Enraizado Assim como O Eguiayê O Dendezeiro Que mesmo com espinhos Aos volta dele Ele nasce E cresce Sendo protegido Pelos espinhos Assim como O Ojo Oro O O Xibatá Que está sobre as águas Mas suas raízes Estão muito bem fincadas Essa agenda Nasce Dentro de cada um Desses espaços Que cada um Das senhoras e senhores Nós representamos Que é esse espaço De resistência Que secularmente Vem sendo Agredido Atacado Atingido Vilipendiado Mas que vem resistindo Mantendo o seu legado vivo Com a manutenção Das nossas tradições Alimentares Nossa medicina tradicional Que em tempos de pandemia Em muitos lugares Onde o acesso à saúde Não chegava Eram as nossas folhas Que curavam Eram os nossos chás E as nossas garrafadas Que curam muita gente Que salvou dessa pandemia As nossas indumentárias Que é Tão incomoda Tanta gente Mas é tão bela E que não vai sair Da gente Porque os nossos ancestrais Lutaram Para que a gente Chegasse até aqui Com elas E nós vamos Permanecer Carregando nosso filar Nosso alá Nosso torço As nossas vestes Tão importantes Para a nossa tradição A gente sabe O que usar Dentro e fora Dos nossos espaços Tradicionais Esses espaços Que vem sendo Agredidos Atacados Por um dito OVNI Que é essa casa Que reconheceu Que não existe Mas que a gente Tem resistido Especialmente Nos lugares Mais longínquos Na Baixada Fluminense Em alguns lugares Da Baixada Litorânea Lugares do Norte Noroeste Fluminense Isso tem acontecido Então essa agenda Abriu Verde Construída pela mandata Pela deputada Pelo conselho político Mas por todos os terreiros Ela tem um papel fundamental De gritar E construir estratégias Construir mobilizações E dar visibilidade Às mobilizações Que já existem Em cada um Dos nossos Espaços territoriais Em que a gente Faz acontecer Os nossos ancestrais Nos ouvirem A cada momento A cada instante Então Renata E toda a mandata E todo o conselho político Estão de parabéns E que isso fortaleça A luta De cada um Desses terreiros Que estão vindo aqui Com sua representação Fazer O recebimento Dessa homenagem Mas que essa agenda Sirva Para fortalecer Essas pessoas E seus territórios E seus patrimônios Materiais e imateriais Obrigada Muito obrigada E a Dolores Gostaria também De agradecer A presença Do povo da nação De Ijexá Muito obrigada Ao Babá Quequerê Dadai Do Ilê De Oxóssi Ao Ogan Roberto Que está aqui Muito obrigada Pela sua presença A Ebomi Drica De Oxóssi Do Ilê Opoa Funjá Geraldo Monteiro Professor Da UERJ E agradecer A presença Da doutora Taís Da Defensoria Pública De Caxias Gostaria de convidar A fazer o uso Da fala O deputado federal Henrique Vieira O senhor dispõe De três minutos Boa noite A todas E a todos Licença Para estar aqui Com vocês Renata Amiga Deputada Parabéns Pela iniciativa Bem Eu preciso Reconhecer O meu lugar De fala Porque quando Uma mãe de santo É ameaçada Quando um pai de santo Sofre alguma violência Quando um terreiro É depredado É invadido Quando essa violência Se manifesta Na ponta No cotidiano Provocando Tamanho Sofrimento Eu preciso Reconhecer Com humildade E coragem Que muitas Vezes Essa violência Começa antes E começa Num púlpito Começa Numa pregação Começa Numa determinada Forma De ler E de interpretar E de interpretar A Bíblia Eu não me sentiria A vontade De estar aqui Sem reconhecer Isso Eu sou discípulo Do Jesus De Nazaré Eu sou pastor De uma igreja Batista Estou como Deputado Federal Como fruto De uma coalizão Negra E eu preciso Reconhecer Que existe Um determinado Cristianismo Que tem sangue Nas mãos Existe um determinado Cristianismo Que tem Propagado Violência Preconceito Discriminação E ódio Quando um terreiro É invadido Essa violência Já começou Antes E muitas Vezes Começou No púlpito De uma igreja Criminalizando E perseguindo Os povos Tradicionais Das religiões De matriz Africana Por isso Com muita Humildade Eu quero aqui Reconhecer O peso Sangrento O peso Violento E o peso Racista De um determinado Cristianismo E há sim No Brasil Hoje Um fundamentalismo Religioso Cristão Nos púlpitos Em alguns púlpitos E na política E esse fundamentalismo Tem lideranças Que de alguma Forma Também Pegam Essa pedra Também Atiram Essa pedra E também Tem responsabilidade Na produção Desta violência Portanto Eu preciso Reconhecer Esse lugar Eu preciso Denunciar Esse tipo De religiosidade Fundamentalista E racista Que no meu Entendimento E dentro Do meu coração Inclusive Usaria o nome De Jesus Para matar Jesus Mais uma vez Estou aqui Com humildade Para celebrar A ancestralidade Negra Estou aqui Para celebrar Os terreiros Estou aqui Para celebrar A diversidade Religiosa Estou aqui Para dizer Que não Haverá Democracia Enquanto Pais de Santos Forem Perseguidos Não haverá Democracia Enquanto Terreiros Forem Invadidos Não haverá Democracia Enquanto O Parlamento Brasileiro For ocupado Por moralistas Hipócritas Que tem Sangue Nos lábios E sangue Nas mãos Podem Contar Com Nosso Mandato Podem Contar Com A minha Ancestralidade Negra Podem Contar Com A nossa Irmandade Porque Nós Não Vamos Ficar Em silêncio Diante De Crivella Diante De Silas Malafaia Diante De Edir Macedo E Diante De Todos Aqueles Que Usam O nome De Jesus Para Perseguir O povo De Vocês Perdão Irmãos Irmãs Perdão Por um Cristianismo Colonizador Me Aceitem Com Humildade Apenas Como Um Irmão De Vocês Como Um Homem Negro Porque Os Terreiros São Laboratório De Resistência De Democracia De Soberania Alimentar Que Um Dia O Brasil Se Pareça Muito Menos Ou Nada Com Muito E Agora Gostaria De Convidar Ao Querido Pai Mauro Para Celebrar Aqui Chamar Os Nossos Convidados E Homenageados Da Nação Queto Uma Das Mais Importantes Nações Do Candomblé Do Brasil A Nação Queto Também Descende De Africanos Pessoas Escravizadas Da Região Da Costa Ocidental Da África Mais Especificamente Da Região Da Atual Nigéria E Benin Onde Orubá É A Principal Língua Os Primeiros Terreiros São Datados Ainda Do Século XVIII Apesar Da Popularização O Candomblé De Queto Tem Se Mantido Fiel Aos Ensinamentos Das Africanas Que Fundaram As Primeiras Casas Reproduzidos Itãs Rezas Cantigas E Rituais O Candomblé De Queto Segue Louvando Olodumaré E A Todos Os Orixás Como Oxó Se Ogum Xangô Iemanjá Oxum Oiá Dentre Outros Muito Obrigada Pai Mauro Por favor Convide Os Nossos Homenageados Meus Pais A Nação É Nossa Vamos Lá Vai Mara 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 Vra Mara fotografia A CIDADE NO BRASIL 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 famílias, mas é sobretudo um ato de insurgência contra tudo isso. E a nossa presença hoje aqui é prova de que não haverá luta por democracia, por respeito, por afirmação de direitos e por realização da justeza, que é como muitas das lideranças aqui presentes que a gente tem reivindicado a luta por justiça no contexto de violência que a gente vive sem nós, sem a nossa presença, sem que a gente participe de cada ato, sem que a gente participe do pensar cada um desses atos, de pensar cada uma das ações, de pensar cada uma dessas políticas, de pensar cada passo. Agradecemos muito, sim, a deputada Renata Sousa por não só ter se comprometido com essa agenda em nosso território sagrado, mas por fazer com que a nossa presença em cada momento necessário para a realização de um mundo em que nós caibamos, em que sejamos livres e que possamos desenvolver plenamente tudo o que somos seja possível. É muito emocionante ver esse plenário cheio de gente, é muito emocionante ver esse plenário a representação oposta da foto de um século atrás que está atrás da gente, que essa foto continue atrás, que o futuro seja exatamente a semelhança daquilo que quem está daqui vê em sua frente, que é nada mais nada menos do que a cara de nossa gente, a cara de nosso povo, aquilo que pode fazer com que esse país seja verdadeiramente uma democracia. E é assim, unidas, unidos, todas as tradições de matrizes africanas aqui, dessa casa, que vamos seguir essa luta pura e secular por libertação que nos fez possibilidade e que vai fazer a nossa continuidade. Muito obrigada. Tula Pires, querida, posso te homenagear, por favor, receber a nossa homenagem, a nossa mandata por todo o seu trabalho. Obrigada. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Boa noite a todos e todas, meu saravá fraterno, benção a todos e todas. Deputada Renata, importantíssimo a foto que é registrada hoje em contraposição a essa mesma foto que a gente observou na UERJ semana passada. E o registro daquilo que Martin Luther King falou, que se nós quisermos fazer a democracia, nós não podemos deixar de repetir a nossa história, porque, de fato, ela não é conhecida pela maioria dos nossos, por um motivo muito simples, né? Depois de 13 de maio de 1888, nós tivemos acesso negado à educação durante 30 anos. E, ao ter acesso negado à educação, o racismo que já era contra nossos corpos, ele se intensificou contra a nossa religiosidade. E, quando surgem os primeiros terreiros de Candomblé, posteriormente os de Umbanda, a gente ainda não se dava conta do que que vinha pela frente. E, do quanto foram esses terreiros, o berço da medicina milenar tradicional, africana e indígena, na condição de uma mulher umbandista, que vou continuar sendo para todo sempre na minha vida e, quando retornar ao Aurum também, me deparo muito com uma pergunta há 25 anos, meu terreiro faz 25 anos esse ano, da Umbanda Branca, e eu nunca tinha conseguido encontrar essa resposta para a Umbanda Branca, até fazer pesquisas, escreveu o meu livro mais recente, Umbanda Preta, Raízes Africanas e Indígenas, lembrando, simplesmente, a uma Umbanda ainda elitista, que o caboclo é indígena e que o preto velho é um ascendente africano, que tinha se esquecido. E lembrar também, nesse pequeno tempo de fala aqui, mas que é importante, que é a Casa do Povo, a quem é que nós estamos enriquecendo ao comprar os nossos utensílios religiosos, eu tenho batido muito nessa reflexão, terreiros como o meu, terreiros como o Ilê Omeo Joarô, terreiros como o Maimárcia Marçal e outros tantos terreiros, Pai Carlos, que fazem ações sociais, que são quilombos urbanos e que têm pouca, nenhum investimento de responsabilidade social por parte daqueles que nós compramos os produtos religiosos, seja vela, seja cachaça, seja fio de conta, seja até os tecidos europeus que nós usamos e que inventamos, que eram roupas religiosas. E acho que está na hora um pouco da comunidade religiosa se incomodar com quem são esses lojistas. Quando nós fizemos a pesquisa de mapeamento, nós identificamos que a maioria dos lojistas do Mercadão de Madureira são evangélicos. Significa que nós estamos enriquecendo um outro segmento que já é rico. E é hora da gente começar um pouco a pensar nisso, não por uma questão de rivalização, mas por uma questão de investimento de projetos sociais dentro dos terreiros que funcionam sem apoio do próprio comércio que enriquece muito através das ritualísticas de salvar a vida de todos os terreiros. Eu agradeço enormemente esse tempinho de fala, que os anais dessa casa mais uma vez possam registrar essa presença preta, essa presença majoritariamente feminina e de homens abertos a desconstruir o patriarcado, porque eu acho que é dentro da nossa religiosidade que a gente começa a enfrentar os machismos, os racismo e tudo mais que tem de preconceito dentro do nosso país trazido pelos eurocristãos. Obrigada, meu Saravá fraterno. Muito obrigada, mãe Flávia. E gostaria de convidar novamente ao meu pai, Mauro de Oxóssi, para que possa fazer a devida homenagem aos terreiros de Umbanda. A Umbanda é uma das religiões de matriz africana com mais adeptos no Brasil. É um culto religioso de raízes bantos, formado a partir do fim do século XIX. É uma religião que sincretiza elementos dos cultos africanos com elementos de religiões indígenas, do catolicismo e do espiritismo kardecista. Por esses seus aspectos e elementos sincréticos, a Umbanda é considerada a primeira religião criada no Brasil. A palavra Umbanda pertence ao vocabulário Kibundo, de Angola, que significa arte de curar. Gostaria de começar pedindo a todos que ficassem de pé para juntos cantarmos o hino da Umbanda. Agô, um pedido especial. Mãe Flávia Pinto, por favor, o hino da Umbanda. Também posso tirar, hein, que eu conheço, hein? Eu vou pedir. Vamos lá. Saravá Umbanda, a voz é péssima, gente. Saravá. Refletiu a luz divina, com todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. Luz que veio de Aruanda, para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz. É a força, é a força que temos na vida, e a grandeza nos contos. Vem do reino de Oxalá, levando-nos ao mundo inteiro, na bandeira de Oxalá. Saravá Umbanda, saravá todos os caboclos, todos os pretos velhos, todas as pombogiras, saravá seu Zé Pimenta, saravá seu Tranca Rua, saravá todos aqueles que nos guardam, cada esquina e cada encruzilhada. Então, com esse lindo hino, vamos todos saravá Umbanda, e chamar também as homenageadas desse precioso segmento, também de matriz africana, que temos entre nós. Então, Mãe Espiritual, Tia Ira, da Cabana de Xangu. Mãe Espiritual, Tia Ira, da Cabana de Xangu Mãe Espiritual, Tia Ira, da Cabana de Xangu. Mãe Espiritual, Tia Ira, da 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 Oxalá. Mãe Flávia Pinto, da comunidade de terreiro afro-indígena Casa do Perdão. Mãe Lenina Félix, do Guerreiro Casa de Oxumbo. Mãe Lissandra Moura, da Casa de Caridade, vovó Maria Conga das Almas. Orgã Marcelo Tussem, do Centro Espírita Caboclo, Oxóssi, Rompe-Mato e Emanjá. Saravá Umbanda. Saravá. Oxalá, meu Pai, nem a pena de nós tem a dor. A volta do mundo é grande, seus poderes são maiores. Oxalá, meu Pai, nem a pena de nós tem a dor. Ai, qual é a pena de nós tem a dor? Oxalá, meu Pai, nem a pena de nós tem a dor. A volta do mundo é grande, seus poderes são maiores. Oxalá, meu Pai, nem a pena de nós tem a dor. Embalaê, embalaê, babá Embalaê, embalaê, babá Embalaê, oi embalaê, babá Embalaê, oi embalaê Oi, Saravá, seu rompe-mato Na Umbanda, Saravá Saravá, seu rompe-mato Que ele é chefe de gongão Que acabou, Caravá, seu rompe-mato Na Umbanda, Saravá Saravá, seu rompe-mato Que ele é chefe de gongão Embalaê, embalaê Embalaê, babá Embalaê, oi embalaê Embalaê, oi embalaê Oi, embalaê, embalaê Ibalaê, babá Embalaê, embalaê Embalaê, oi embalaê Oi, Saravá, todos caboclo Na Umbanda, Saravá Saravá, todos caboclo Eles são chefe de gongão Todos caboclo Na Umbanda, Saravá E Saravá, todos caboclo Que ele é chefe de gongão Embalaê Embalaê, babá Embalaê Embalaê, oi embalaê Embalaê Oi, embalaê Ibalaê, babá Embalaê Embalaê, oi embalaê Obrigado, obrigado, obrigado É a Umbanda Sem o caboclo e sete flechas Não teríamos a Umbanda Obrigado a todos Queria pedir permissão Para quebrar um pouquinho o protocolo E bendito louvado seja Umbanda Saravá E a coroa dos babá de Umbanda Saravá Oh, bendito louvado seja Umbanda E a coroa dos babá de Umbanda Saravá Oh, bendito louvado seja Umbanda Saravá E a coroa dos babá de Umbanda Saravá O bendito louvado seja Umbanda Saravá E a coroa dos babá de Umbanda Saravá A mãe Flávia gostaria de tirar uma cantiga também Para o nosso querido povo de rua Que sem eles a gente não é nada Então vamos Vou puxar Seu tranca a rua, certo? Ele é capitão da encruzilhada Ele é Ele é ordenança de ouro Mas ele é capitão da encruzilhada Ele é Ele é ordenança de ouro E sua divisa que lhe deu foi Santo Antônio Sua coroa que lhe deu foi Oború E salve o sol, salve o sol e selva a lua Saravá Seu tranca a rua Que a banda gira no meio da rua O salve o sol, salve o estrela e salva a lua Saravá Seu tranca a rua Que a banda gira no meio da rua Ela é na mojubá Ela é na mojubá O salve o sol, salve o sol, salve o sol Seu tranca a rua Que a banda gira no meio da rua Ela é na mojubá Ela é na mojubá O salve o sol, salve o sol, salve o sol, salve o sol Seu tranca a rua Que a banda gira no meio da rua Vamos lá! Eita! É muita festa para essa casa, hein? Que festa, que coisa mais linda que vocês estão fazendo hoje nessa Casa de Leis. Nossa! Muito obrigada, muito obrigada de verdade. Bom, agora vamos homenagear o culto tradicional africano, o Ifá ou Ifaísmo. O Ifá ou Ifaísmo é o culto africano, originado na região da Nigéria e do Benin. Os primeiros sacerdotes dessa religião foram iniciados no próprio continente africano. O Ifá é um sistema divinatório que transmite conhecimento dos versos através de oráculos do Ifá e Orumilá. Um sistema de comunicação divina que milernamente é transmitido através da cultura oral e, mais recentemente, amplamente transmitido através da escrita. Com representações em Cuba e em outros países da América Latina, o Ifá tem se expandido mundialmente. Por favor, pai Mauro, convide os nossos homenageados. O Ifá é um sistema divinatório que transmite conhecimento dos versos através da cultura oral e, mais recentemente, o Ifá é um sistema divinatório que transmite conhecimento dos versos através do Benin. O Ifá é um sistema divinatório que transmite conhecimento dos versos através do Benin. O Ifá é um sistema divinatório que transmite conhecimento dos versos através do Benin. E, para receber esta homenagem, gostaria de chamar o Babalao Hélio Odirossum. Obrigada. Quero convidar também, meu querido irmão, Vanderlei do Carmo Luz Ribeiro, Aoi Cafum e Fábio Amin. Quero convidar também, meu querido irmão. Quero convidar também, meu querido irmão. Quero convidar também, meu querido irmão. Música 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 Bom, convido agora o senhor Alex André Vargem, diretor de promoção dos direitos humanos da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa do Ministério dos Direitos Humanos. Lembrar que o nosso ministro, querido Silvio Almeida, esteve aqui no Museu da República, lá para receber as peças sagradas também e para declarar evidentemente que o IFAM agora não chamará mais todos os debates de magia negra e sim do sagrado. Sigamos na luta, né? Por favor, senhor Alex, muito obrigada pela sua presença. Boa noite a todos e todas as pessoas. Eu agradeço o convite e transmito aqui meus cumprimentos em nome do ministro de Direitos Humanos da Cidadania, Silvio Almeida, em nome da secretária executiva, Rita Oliveira, e também em nome de Isadora Brandão, secretária nacional de promoção e defesa dos direitos humanos. E cumprimento também a deputada Renata Souza pelo convite, né? De suma importância e essa atividade aqui potente e todos aqui que participam aqui dessa mesa super importante. E a proposição dessa atividade aqui no âmbito do Abril Verde, aqui na Lerge, que inseriu aqui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro um mês de promoção e de ações de combate a conscientização contra o racismo religioso em todo o Estado são iniciativas como essa que nos inspira também como gestores públicos e que também outros municípios, estados, enfim, também adotem iniciativas como essa. Sabemos da magnitude de ações de promoção da liberdade religiosa e o enfrentamento ao racismo religioso considerando o histórico da violência e a formação da sociedade brasileira. No Brasil, nós tivemos aí um país que nasceu no âmbito de violências, então a escravidão, genocídio, etnocídio e as gravíssimas consequências do pós-abolição no qual o Estado republicano implementou políticas de branqueamento da população brasileira. Então, tivemos aí o eugenismo e a dimensão do racismo em diversas perspectivas, entre as quais a criminalização das religiões afro-brasileiras. Isso nós não podemos permitir. O Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, na gestão atual, reconhece a importância histórica das religiões de matriz africana para a formação da sociedade brasileira. Nós criamos, nesse ano, nessa gestão, no âmbito do Ministério, a Coordenação Geral de Promoção da Liberdade Religiosa, que terá à frente uma Ialurixá, mãe de Júlia de Oxum, cujo objetivo dessa coordenação será potencializar as ações e políticas públicas de promoção da liberdade religiosa, em especial o fomento de políticas de conscientização contra o racismo religioso. Neste sentido, no dia 20 de março, como aqui já citado, deste ano, foi assinado pelo ministro Silvio Almeida um acordo de cooperação técnica entre o Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania, a Defensoria Pública da União e o Museu da República, acordo que irá promover a pesquisa de inquéritos policiais sobre apreensão de bens religiosos afro-brasileiros em terreiros de Candomblé e Umbanda no Rio de Janeiro entre 1890 e 1946. Ressalta-se também a importância da formação do grupo de trabalho criado no âmbito do Ministério para pensar o enfrentamento ao combate aos discursos de ódio para apresentação de estratégias de combate à intolerância no Brasil. Destaca-se também no âmbito da gestão do ministro Silvio a criação da Coordenação Geral de Memória e Verdade sobre a Escravidão e o Tráfico Transatlântico, cujo objetivo é de reconstruir a história do tráfico de africanos escravizados, especialmente para o território brasileiro, promovendo a educação, a memória, a pesquisa, a conscientização e a sensibilidade da sociedade brasileira sobre o racismo e o violento processo de colonização e escravização. A participação da sociedade civil nesse processo é de suma importância para potencializar políticas públicas e o fortalecimento da democracia. Estamos de portas abertas para todas, todos e todos. É necessário reparação e justiça, viva o Abril Verde, viva as religiões afro-brasileiras e muito axé. Muito obrigada, Alex, pela sua presença. Sem dúvida nenhuma, termos aqui na nossa mesa o Ministério dos Direitos Humanos demonstra o compromisso do governo federal em trabalhar em prol da liberdade religiosa, contra a violência e o racismo religioso. Então, sem dúvida nenhuma, esse Abril Verde não poderia ser mais abrilhantado pela presença do Ministério dos Direitos Humanos. Então, muito obrigada pelo senhor ter chegado aqui e as nossas saudações ao querido ministro Silvio Almeida. Bom, gente, estamos finalizando agora, falta pouquinho, mas eu queria dizer e agradecer a presença aqui da Jaqueline Moniz, que é especialista em segurança pública, é da UF e tem trabalhado de maneira muito concreta também com esse tema. Então, Jaqueline Moniz, muito obrigada pela sua presença. Quero agradecer ao meu pai Mauro de Oxóssi por ter feito o cerimonial dos blocos anteriores, mas eu gostaria também de fazer um convite para esse último bloco de homenagens. O último, muito obrigada, pai Mauro, sua bênção. Pai Mauro, que é poliglota, então, trouxe aqui todas as nações e trabalhou efetivamente para que cada linguagem de cada nação pudesse estar representada hoje nessa homenagem. Então, muito obrigada, pai Mauro de Oxóssi. Bom, nos últimos anos, é importante dizer que o nosso trabalho dentro da Assembleia Legislativa só tem sido possível quando é parado pela nossa ancestralidade e pela justa contribuição de aliados necessários que são juntos constrói conosco caminhos e possibilidades de erradicação de todas as formas de desigualdade. É fundamental que a gente olhe alguns desses parceiros que têm sido de longa data também, às vezes, solitariamente, mas é evidente que quando falamos dessas instituições, também estamos propondo que o debate com relação à violência e ao racismo religioso não fique só dentro dos terreiros, com as vítimas diretas do racismo e a violência religiosa, mas fique também nas instituições que se comprometem em erradicar a violência e o racismo religioso. Então, alguns desses parceiros têm sido a Defensoria Pública do Estado e da União, que juntos temos articulado mudanças nas legislações e a facilitação do acesso à justiça dos nossos, a Fiocruz, que conta nos seus quadros técnicos com profissionais necessários para pensar a política de saúde para o povo de terreiro e também as universidades públicas, que, através dos grupos de pesquisa e extensão, têm nos ajudado na elaboração de ações concretas para todo o povo de axé. Não à toa, são exatamente esses grupos, essas instituições que foram atacadas nos últimos quatro anos, com a lógica negacionista, com a lógica do ódio, com a lógica de interromper e reconhecer as instituições na nossa democracia brasileira. É importante dizer que todo o debate que trazemos com a Covid-19, o povo de terreiro, o povo de axé, fazendo um debate e protegendo seus filhos e filhas de santo, mas também não só protegendo, também sendo atuante de maneira muito concreta na arrecadação de alimentos para que o povo não passasse fome. E isso não se restringia somente aos filhos e filhas de santo. A gente teve o povo de axé no protagonismo em seus territórios, na luta de arrecadação de alimento, de arrecadação de material higiênico, inclusive, com relação às máscaras e com relação à possibilidade de sobrevivência diante de dois anos de isolamento de uma doença que desafiou a nossa humanidade. E aí é superimportante falar o quanto que o povo de axé, o povo de terreiro, trouxe a possibilidade de sobrevivência da nossa população diante dessa tragédia anunciada com a Covid-19, mas não só a Covid-19, com todo o negacionismo que tentou inviabilizar que instituições como as universidades pudessem operar também contra o negacionismo. Então, teve o sucateamento, o não repasse de bolsas para pesquisas, a tentativa de demonizar também as religiões de matriz africana vem desse lugar da ignorância, do não conhecimento, mas também de uma lógica, de um projeto político de poder que se instaurou nos últimos quatro anos na presidência da República. Por isso, vocês estarem aqui essa noite também é para referendar as instituições democráticas brasileiras. É por isso que não abrimos mão de reconhecer essas instituições que puderam atuar conjuntamente aqui, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com aqueles deputados e deputadas que foram lutadores incansáveis. E aí, eu não poderia deixar de falar do meu companheiro Flávio Serafine, deputado desta casa, que também muito contribuiu para o nosso povo de Axé. Então, que a gente siga forte, siga aí reunindo e trazendo a nossa ancestralidade na potencialidade que tem. Por isso, é com muita honra que convido alguns desses nossos parceiros para receber o Prêmio Beata de Emanjá de Combate ao Racismo Religioso. E aqui, eu não poderia também de falar do meu agradecimento a pai, a Daílto, a nossa querida Iaquerê, Dóia, porque a gente sabe o quanto que é importante nós, dentro de uma mandata, poder entregar um prêmio Mãe Beata de Emanjá. Me emociona porque a nossa primeira audiência pública, e eu preciso lembrar disso sempre, quando presidi a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, foi no terreiro de Mãe Beata. Então, muito obrigada pela parceria de sempre, pai, a Daílto e a que querida Dóia. Quero aqui fazer uma saudação ao querido Frei Tatar, do Conselho de Igualdade Racial de São João de Meriti, que também tem feito um trabalho muito importante. E aí, convido para receber o prêmio Mãe Beata de Emanjá de Combate ao Racismo Religioso, a querida Thaís dos Santos Lima, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, querida. Convidar também Natália Von Rondon, Defensora Pública da União do Grupo de Trabalho em Políticas Etno-Raciais. Obrigada por todo o seu trabalho, querida. Muito obrigada, Natália. Convidar agora o Odã Nilo, do Instituto Nacional de Infectonologia da Fiocruz. Gostaria agora de convidar Ana Paula Miranda do Ginga, Grupo de Pesquisa da UF, Universidade Federal Fluminense. Obrigada. Convidar também o Pai Salomão da Comissão Liberdade Religiosa de Belfor Roche. Bom, gostaria de convidar o Grupo do PET, do Etno-Desenvolvimento e Educação e Educação Diferenciada de Formação de Professores Quilombolas da UFREJ. Obrigada. Aplausos. 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 É isso aí, um axé para as nossas universidades, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Defensoria Pública da União, Fio Cruz, UFRFE, Universidade Rural, UF, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, axé para vocês. Aplausos. 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 Esses são os nossos queridos do Alabê Funfum, Ogan Miguel, Ogan Batinho, Ogan Lula, Ogan Pitágoras, Ogan Toinho, Iao Lucas de Obaloaê, Iao Natan de Aira, e agradecer as nossas mulheres, Dobirim Conin, Eke de Stephanie, Iao Maria de Oxum, Ebomi Ellen de Nanã. Muito obrigada por fazerem com que o dia seja, evidentemente, eu quero que Seymour possa entregar a nossa homenagem ao Alabê Funfum. Aplausos. A primeira orquestra, orquestra de atabaques do Brasil, muito obrigada, Alabê Funfum, por toda a luta que vocês têm empenhado, muito obrigada. Aplausos. 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 verde no quinto festival Shire Odara com a emocionante entrega do troféu Yanitinha de Oxum foi um dia muito bonito marcado pela emoção e também carregado de axé não menos importante estamos encerrando hoje aqui nessa casa com essa sessão solene de abertura do mês organizado pela nossa luta pela nossa luta cotidiana pelo nosso povo de axé estar em nossas casas de santo em nossos terreiros construindo política é fundamental sabe por que? a política define se a gente vai viver ou se a gente vai morrer a política define se a gente vai ter comida na mesa ou se não vamos ter comida na mesa a política define se a gente vai ter acesso a educação ou se não teremos acesso a educação a política define se teremos acesso a saúde ou se não teremos acesso a saúde Então, a política define as nossas vidas. É por isso que dentro dessa casa política do Estado do Rio de Janeiro, a gente toma partido. A gente toma partido do povo de terreiro, do povo de santo. A gente toma partido porque nunca, nunca deixaremos de lutar ao lado de irmãs e irmãos que constroem a sua luta cotidiana para a nossa ancestralidade, para a nossa cultura. Para a nossa cura na nossa fé. Então, para mim, é fundamental o dia de hoje sendo carregado com tanto simbolismo, mas, acima de tudo, carregado de tanta, de tanta luta, de cada um dos terreiros que aqui estão homenageados e homenageadas no dia de hoje. Então, vocês dão sentido para a nossa luta. Isso é importante dizer sempre. encontrem na nossa mandata uma expressão também, dentro de tanto absurdo político, encontrem dentro da nossa mandata uma acolhida necessária para o nosso povo de terreiro, para o nosso povo de santo. Então, assim seguiremos e não abriremos mão de fazer qualquer luta e ocupar os espaços de poder e articular, seja dentro desse plenário, seja com o Ministério dos Direitos Humanos, seja com o Ministério da Igualdade Racial, seja com o Ministério da Saúde, da Educação, enfim, com todos os ministérios que se comprometem com a luta e a vida do nosso povo. Então, termino o nosso encontro aqui, que não é um término, é um começo, é sempre um recomeço de reenergizar a nossa luta constante por dignidade humana, por dignidade que não tenha que pedir licença para usar as nossas vestimentas, para que a gente possa ter a nossa ancestralidade ressaltada e exaltada em cada culto dentro das nossas casas e terreiros. Então, esse é um encontro que respeita e reverencia a nossa ancestralidade e aponta com firmeza o futuro que nós queremos, precisamos e que não vamos abrir mão. É importante dizer que esse olhar com generosidade na construção que nós fizemos na nossa mandata fez toda a diferença para o dia de hoje existir. Essa construção que foi protagonizada por vocês. E eu quero dizer que uma sociedade que não nos ofereça somente luta pelo existir, o que a gente quer é que nos reconheça verdadeiramente o valor dos saberes ancestrais que não permita que toda essa violência e racismo religioso siga sendo institucionalizado, seja dentro das escolas, seja dentro do sistema dito de justiça, seja dentro dos hospitais, que a gente possa viver livremente a nossa fé e a nossa ancestralidade. Então, a gente, além de nos fortalecermos uns aos outros, nós também referenciamos, reverenciamos as nossas lideranças. Todo o trabalho feito junto à nossa mandata com o povo de terreiro vem representando resultados do que diz respeito à organização das nossas atividades, ações e demandas. Temos feito reuniões com órgãos como a Light, a CEDAI e prefeituras para que sejam efetivadas, por exemplo, as tarifas sociais para os terreiros. Porque a gente sabe o quanto que a luz e a água lá não chegam e temos leis, evidentemente, no Estado do Rio de Janeiro que garante tarifa social para os terreiros. Mas também temos articulado, em parceria com o Infam, o avanço de processos que seguem parados nos órgãos para o reconhecimento e tombamento das casas de santo que deram entrada com pedido como patrimônio material e cultural no nosso país. Em parceria com o IDAFRO, temos articulado também a criação de uma rede permanente de acompanhamento do processo de legalização dos terreiros. Nós fizemos, inclusive, aqui ressaltar uma cartilha que fala sobre a legalização dos terreiros e da possibilidade de reconhecimento, por exemplo, de uma mãe e de um pai de santo que dedicou toda a sua vida aos seus filhos de santo de poderem se aposentar. Essa informação não nos é dada, mas a gente está trazendo e levando esse debate de maneira muito concreta para dentro dos terreiros e ouvindo muito para que a gente possa pensar em outras alternativas. E, por fim, aproveito esse momento para convocarmos a todos que pressionem o governo do Estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, pela efetivação do Observatório Mãe Beata de Emanjá, uma lei de nossa autoria já aprovada no Estado, mas precisa de efetividade. Então, precisamos ter essa mesma força para fazer com que a lei aprovada por essa casa, que criou o Observatório Mãe Beata de Emanjá, seja efetivada e seja organizada a partir do protagonismo do povo de terreiro. Com o orgulho imenso dessa construção coletiva, com as bênçãos de Ossã, senhor das folhas, das ervas e dos mistérios, aproveito para agradecer especialmente a pai Mauro de Oxóssi, a pai Dário de Ossã, muito obrigada, e também a Iá Dolores Lima, parceiros de primeira hora e essenciais para a construção desse Abril Verde. Então, por favor, Iá Dolores, pai Mauro de Oxóssi, pai Dário de Ossã, é aqui para a gente fazer uma foto. Também. Axé. Pai Mauro, por favor, vocês são e foram essenciais para essa construção. Pai Adailto, por favor, faça questão que o senhor também venha para essa foto. Aplausos. 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 Aplausos 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 Com essa linda homenagem A esses que Fizeram e fazem A construção do Abril Verde Eu declaro Encerrada a presente sessão Agradecendo a presença de vocês Que voltem Com o nosso saravá, com o nosso axé Gratidão, Motumbá Aplausos Aplausos